Funerária Central. Há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central. Carinho e respeito em primeiro lugar. Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta quinta-feira. Saiba agora, direto da redação da Lagoa TV, as principais notícias do país e do mundo. A reforma tributária que tramita no Congresso quer mudar o pagamento de impostos no Brasil. Especialistas no assunto dizem que o sistema atual é injusto com trabalhadores e empresários. Além disso, lembram que é preciso reforçar o caixa do governo. O Congresso tem duas propostas de reforma tributária hoje. Uma no Senado e outra na Câmara. A mais avançada, que está na Comissão Especial da Câmara, última fase antes do plenário, substitui cinco impostos por um. A ideia, segundo os autores da proposta, é simplificar o sistema e não cortar os impostos. Fazer um lanche ali, seu lanche é 26, eles pagam 26, mais de 8 reais é do imposto. É muito alto o imposto. Pouco mais da metade do valor arrecadado pelo governo vem do consumo, que é o principal gasto das famílias de baixa renda, como a do seu Cristóvão. Ele recebe 1.500 reais como aposentado e gasta quase tudo com despesas fixas. Fora isso, 25% da renda são para pagar impostos. É um absurdo, o valor daria mais ou menos, esse valor daria mais ou menos, dois meses de salário meu. Aliviar a renda dos mais pobres é apenas um dos gargalos da reforma tributária. O governo diz que precisa da mudança para equilibrar as contas públicas e sair do vermelho. Fora isso, os empresários reclamam da burocracia. Segundo o Banco Mundial, eles gastam por ano, aqui no Brasil, quase duas mil horas para calcular e pagar impostos. As empresas gastam muito dinheiro para poder cumprir todas as obrigações acessórias para poder pagar o tributo. E, além disso, tem uma insegurança jurídica muito grande, porque o sistema é complexo demais. Volta e meia, você tem interpretações divergentes entre o fisco e as empresas que acabam gerando multas muito elevadas. O assunto, que estava parado no Congresso, ganhou força. Duas propostas de emenda à Constituição já tramitam por lá. Uma no Senado e outra na Câmara. O governo federal e os estados também se preparam para enviar outras duas PECs. A proposta da Câmara, a mais avançada hoje, quer acabar com três tributos federais, um estadual e um municipal, e criar o IBS, que é o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. A tributação única seria composta por alíquotas federal, estadual e municipal, e levaria dez anos para substituir o modelo atual. A PEC também institui o Imposto Seletivo Federal, que tem por objetivo desestimular o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas, por exemplo. Esse economista, que ajudou a formular o texto, explica como vai funcionar. Ao juntar esses tributos todos em apenas um só, o IBS, a gente faz uma tremenda simplificação na legislação tributária, que deixa de existir cinco mil e tantas legislações do ISS, 27 legislações do ICMS, a legislação do governo federal desaparece tudo e teremos uma única legislação. Por isso que a gente chama que é a reforma da qualidade do sistema. Um segundo aspecto importante da nossa proposta é que nós objetivamos manter a carga tributária. Então o objetivo não é nem aumentar e nem reduzir a carga tributária. No momento é simplificar a maneira pela qual se faz o recolhimento dos impostos. Para esse especialista, o mais importante é simplificar o sistema. É necessário um imposto sobre valor agregado e é necessário uma simplificação do sistema tributário nacional. Quanto menos impostos a gente tiver, melhor. Eu não estou falando em alíquota, né? Como consumidor e como pagador de imposto de renda, eu prefiro a menor alíquota também. Mas do ponto de vista de arrecadação e do ponto de vista de simplicidade e de previsibilidade. Quanto menos impostos, melhor. Então assim, esse imposto único, quanto mais único ele for, melhor para a sociedade e melhor para o Estado também, na sua capacidade de arrecadação. O governo divulgou hoje o calendário de liberação do saque do FGTS e do PIS. A medida vai beneficiar mais de 106 milhões de trabalhadores. É o maior pagamento da história do FGTS. Serão 96 milhões de beneficiados e uma injeção de pelo menos 28 bilhões de reais na economia só neste ano. Todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas do FGTS podem sacar até 500 reais de cada conta. Agora, se o trabalhador tem conta poupança na Caixa, o valor será depositado automaticamente. 33 milhões de brasileiros se encaixam nesta possibilidade. O calendário de pagamento começa em setembro para clientes da Caixa e em outubro para quem não é correntista do banco. As datas de recebimento variam de acordo com a data de nascimento do trabalhador. Os nascidos entre janeiro e abril vão receber no dia 13 de setembro. Quem nasceu entre maio e agosto pode fazer o saque no dia 27 de setembro. E para quem nasceu de setembro a dezembro, o dinheiro estará disponível a partir do dia 9 de outubro. As casas lotéricas e os correspondentes bancários da Caixa também estão autorizados a liberar os saques. E a Caixa vai ter um esquema especial de atendimento para garantir a liberação do FGTS de acordo com o cronograma. Nós abriremos duas horas normalmente antes. Então, se o horário normal de abertura é às 10 horas da manhã, naturalmente abre às 8 na sexta-feira que a gente anunciar, de segunda a sexta depois, e no sábado, um dia depois do anúncio, abre às 9 horas da manhã. A companhia de dança Paradoxo faz uma crítica à forma como ocupamos nosso tempo com as redes sociais, num novo espetáculo chamado Pulse. Até que ponto é possível controlar o uso que fazemos das redes sociais sem sermos por elas controlados? O quanto do nosso dia a dia não é pautado pela tecnologia que muitas vezes acaba manipulando o que vestimos, comemos, assistimos? Foi a partir desses questionamentos que a companhia Paradoxo criou um novo espetáculo, Pulse. Pulse é uma brincadeira sobre como a sociedade vive hoje, com a rede social, como o mundo vem lidando com isso, como somos influenciados pelas redes sociais, como tudo isso tem afetado o cotidiano e a contemporaneidade hoje. Uma crítica social sobre a tecnologia. É o nosso cotidiano. Poder mostrar isso através da arte, da dança, é muito bacana. Trazer críticas e às vezes a gente realmente fica no automático. Redes sociais a gente está o tempo inteiro usando e a gente nem percebe que a gente está horas e horas e horas. E trazer isso para a dança é muito bacana e muito gostoso, assim, trabalhar com isso. Na cena do dueto, a coreografia lembra o deslizar da tela do celular em aplicativos de relacionamento. O solo que vem antes, que é o da Camila, é uma coisa um pouco da solidão, isso que a mídia traz também, de você ficar olhando todo mundo bem no Instagram e no Facebook, e aí você se olha e você está sozinho. E logo em seguida vem esse dueto que fala um pouquinho desses encontros também que a internet proporciona e que pode ser bom e pode ser ruim também. O pulsar do cotidiano é traduzido em coreografias que passeiam por ritmos que vão da dança urbana ao reggae. A companhia foi criada há pouco mais de dois anos, quando o Lucas reuniu ex-alunos e jovens bailarinos. O primeiro espetáculo do repertório do grupo, Libem, Vertentes do Sentido, falava sobre o amor do nascimento à morte. Ele começou a falar sobre a cronologia da vida de uma pessoa. O nascer, o ser infantil, passar pela adolescência, a vida adulta até a morte. E dentro dessa linha da vida, nós temos vários tipos de amores. Amores fraternais, amores de casal, de amizade. E a gente tenta trazer um pouquinho sobre isso. Entre um espetáculo e o outro, o grupo teve pouco mais de dois meses para ensaiar do zero. Com a nova coreografia, os próprios bailarinos repensaram os hábitos que mantém nas redes sociais. Tem um começo que a gente começa dançando no celular. Então, é uma experiência muito, muito louca. Tipo, como assim? As pessoas que vão olhar também, acho que vão se sentir um pouco incomodadas. Que é o que a gente também vive. As pessoas, às vezes, estão num show e filmando. Então, não estão vendo o que está acontecendo. E a gente está dançando e usando o celular ao mesmo tempo. Este foi o Expresso de Notícias desta quinta-feira. Confira estas e outras notícias no site lagoatv.com. E aí E aí